CAPÍTULO 778 – PRIMEIRA BATALHA DO MANDATO DO CÉU Tradução, do Coã Revisão, Cibes Padrim Embora o Tianji Xial não pudesse suportar empurrar Xial Xial para o Poço de Destruição, ele estava bem ciente do que significava ficar na boa graça do Príncipe Herdeiro. O Príncipe Herdeiro era muito ambicioso. Era até possível que ele se tornasse o mais poderoso Imperiador Divino na história do Reino Divino das Nove Fornalhas. Se ele pudesse seguir o Príncipe Herdeiro, ele seria capaz de subir a um estágio maior e alcançar um ideal maior. Sinto muito Xial Xial, mas um grande homem deve ser implacável. Para meus descendentes, para a futura glória da Companhia Comercial dos Artesões Celestiais, só posso te utilizar como um pequeno sacrifício para alcançar o bem maior. Quando o zumbi viu Tianji Xial concordar com a cabeça, ele riu estranhamente como uma galinha e disse Um homem sábio pode reconhecer a situação. Quando ele disse essas palavras, ele pulou em sua marionete e voou para longe em uma nuvem de poeira. Tianji Yung foi deixado para trás. Seu rosto estava pálido e seus lábios tremiam. No final, ele apenas suspirou, sem dizer nada. Pequena Jade, traga-me uma bacia de água para que eu possa lavar meu rosto. Tianji Xial Xial ordenou uma empregada. Sim, jovem dama uma jovem em um vestido azul marinho correu para buscar uma bacia de água e uma toalha branca. Pequena Jade, minhas pálpebras estão saltando o dia todo. Temo que algo de ruim ocorra hoje. Jovem senhora, está tudo bem. Você não tem senhor Lin? A pequena Jade riu, dando a Xiao Xial um olhar bem humorado. Xiao Xial estava na idade em que ela entendia questões de amor e também conhecia as relações entre homens e mulheres. Ela estava em uma idade semelhante à de Lin Ming, que era forte, talentoso, bonito e corajoso. Seria fácil para qualquer garota se apaixonar por ele e imaginar uma vida com ele. No entanto, Xiao Xial simplesmente não tinha energia ou tempo para considerar essas coisas. Tudo que ela sentiu foi que ela estava cansada. Muito, muito cansada. Pequena Jade vai entregue mais pedras de essência espiritual para o senhor Lin. Além disso, certifique-se de que as três refeições de senhor Lin sejam preparadas com os melhores ingredientes espirituais. Não, conforme Xiao Xial falava ali, de repente ela ouviu um som explosivo maciço originado do salão da frente como se um raio tivesse atingido a terra. Sua expressão mudou imediatamente quando ela disparou. Jovem senhora. Más notícias. Há uma batalha acontecendo lá fora. Uma empregada correu em pânico. Xiao Xial correu para o salão da frente e seus olhos cor de damasco repentinamente se abriram. No corredor da frente, um criado foi estocado pela garganta com uma lança óssea. Ele se deitou de cara no chão, seus olhos arregalados como um peixe morto. Ele não morreu em paz. Ao lado do criado morto havia um velho magro e esquelético que possuía uma expressão cruel e sádica. Seu rosto estava cheio de alfinetes como se ele tivesse sido costurado a partir de pedaços de pele humana. Seus escuros olhos verdes fantasmagóricos eram como os de um lobo raivoso e todo o seu corpo emitia uma energia hostil e aterrorizante. Apenas aproximando-se dele, alguém sentiria que o seu fogo da vida estava se desvanecendo rapidamente, como se ele se apagasse a qualquer momento. Quem é você? Xiaoxiao sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu cultivo estava apenas no reino Xiontia e ela não conseguia enxergar nenhum mínimo do cultivo desse homem esqueleto. Mas ela teve uma premonição de que esse homem era uma existência aterrorizante. Ele não era absolutamente algum ninguém. Jejeje, o apelido desse velho é Zumbi. E você é aquela garotinha, Tianji Xiaoxiao, nada mal, nada mal. Zumbi estendeu uma língua escarlate enquanto seus fantasmagóricos olhos verdes observavam Xiaoxiao. Então, ele disse palavras que fizeram o coração de Xiaoxiao quase congelar em seu peito, usando sua pele para fazer uma marionética da Vérica. Isso certamente será realmente bonito. Zumbi. O rosto de Xiaoxiao embranqueceu a ponto de não haver nenhum toque de vermelho. Zumbi era um personagem do mandato do Seu. Ele era um indivíduo notório e infame que havia assassinado incontáveis. Inocentes. Além disso, seus métodos de matar eram desumanos e grotescos. Ela não duvidava que Zumbi fizesse exatamente como ele disse. Se ela caísse em suas mãos, seria um destino cem vezes pior que a morte. Ele era simplesmente o diabo encarnado. O mandato do céu ou do continente da queda do céu tinha um total de 360 pessoas classificadas nele. Entre eles, desde que um deles estivesse na sexta etapa da destruição da vida, eles estariam classificados independentemente de quão pobre fosse sua base. Mesmo que sua base fosse ruim e não tivessem muitos anos restantes, eles ainda estariam classificados entre os 200 primeiros. Quanto àqueles na quinta etapa da destruição da vida, a maioria deles estava organizada abaixo dos 200 melhores. Era extremamente difícil para um artista marcial na quarta etapa da destruição da vida estar classificado. As exceções eram se houvesse algo de especial no método de cultivo ou se o talento deles fosse inacreditável. E para o Zumbi, seu método de cultivo era extremamente especial. O que ele cultivava eram as técnicas de marionetes cadavéricas e as leis do corpo e do caminho demoníaco. Ele era uma existência incomparavelmente anormal que dava dores de cabeça a todos. Xia Oxial era a sucessora da companhia comercial dos artesões celestiais, então ela naturalmente conhecia cada mestre no mandato do céu, bem como uma grande quantidade de informações sobre eles. Isso porque esses indivíduos eram possíveis clientes da companhia comercial dos artesões celestiais. Ao recordar a informação de Zumbi, sentiu como se tivesse caído em um lago gelado. Ela nunca imaginou que seus dois tios convidariam um artista marcial do mandato do céu. Há também alguém chamado Lilanja. Rapaz, seja uma boa criança e saia para se tornar, silenciosamente, meu objeto de experimentos. O Zumbi despejou a verdadeira essência em sua voz. Suas palavras penetraram através de cada centímetro do pavilhão dos artesões celestiais. Zumbi, você está procurando por mim. Sem saber quando, Liminga apareceu em um canto do salão como se tivesse estado lá todo esse tempo. Apenas Zumbi percebeu que Liminga havia usado uma habilidade de movimento incomparavelmente requintada para chegar instantaneamente. Ei, boa técnica de movimento. Isso revela um pouco de você. Você é tão jovem e tão forte. Você se tornará um ótimo material de marionetes. Este velho realmente aprecia você. Assim, eu lhe darei a chance de cometer suicídio para eu poder pegar seu corpo. Caso contrário, se você cair em minhas mãos, você nem terá a chance de implorar pela morte. Quando Zumbi perseguia os artistas marciais, muitos deles decidiram cometer suicídio quando perderam toda a esperança de escapar para mais longe. Caso contrário, se eles caíssem em suas mãos, eles teriam que ficar na fronteira da vida e da morte por vários meses, olhando impotente enquanto sua própria pele, olhos, mãos, pés e tudo o mais era lentamente cortado e retirado. Esse tipo de dor e desespero poderia ser imaginado. Liming tirou silenciosamente sua lança longa vermelha. Embora esse cara na frente dele fosse arrogante, isso era porque ele tinha as qualificações para ser arrogante. Ele era muito mais poderoso que Shuan Vujie. Liming não teve escolha a não ir com tudo nesta batalha. Além disso, ele não tinha total confiança de que poderia ganhar. Isso porque ele simplesmente não conhecia as verdadeiras profundidades da força de Zumbi. Enquanto Zumbi via Liming puxando sua lança, seu sorriso grotesco se alargou. Parece que você quer recusar minha generosa caridade. Muito bem, deixe-me ver o quão dura é a sua vida. Ele então desdobrou ambas as mãos. Em cima delas havia um par de garras fantasmagóricas que reluziam com um brilho frio. Uma fraca luz verde piscava intermitentemente na borda das garras fantasmagóricas. Isso era veneno de cadáver. Sr. Lim Xiao Xiao mordeu os lábios e disse para Liming com uma transmissão de som de verdadeira essência, Sr. Lim, eu sinceramente agradeço por tudo que você fez por mim até agora. Antes, já concordamos que, se você se deparasse com alguém com quem não pudesse lidar o acordo entre nós poderia ser rescindido a qualquer momento. O zumbi está classificado em algum lugar ao redor do trecentésimo trigésimo e trecentésimo quadragésimo lugar no mandato do SEU. Eu sinto muito por ter arrastado o Sr. Lim para essa bagunça. Se houver uma chance, Sr. Lim, por favor, escape. Com cada palavra que ela disse, seu rosto empalidecia ainda mais. Se fosse possível, ela certamente esperava que Liming permanecesse. No entanto, se Liming não conseguisse lidar com o zumbi, não havia sentido em ele ficar aqui para morrer. Como ela imaginou o seu destino uma vez que ela fosse capturada por zumbi, ela estava aterrorizada. Liming olhou para Xiao Xiao por um breve momento e respondeu, mostrar misericórdia para com seus inimigos é ser cruel consigo mesmo. Se você não aproveitar o tempo em que tem absoluta superioridade para eliminar seus inimigos, incorrerá inevitavelmente as amargas consequências de sua própria fraqueza. Lembre-se disso e cuide-se. Depois de dizer isso, Liming agarrou sua lança longa vermelha e saiu correndo do pavilhão dos artesões celestiais. PING. As grandes portas que ficavam a várias dezenas de metros de altura foram imediatamente quebradas pela lança de Liming. Ele então o subiu sem olhar para trás. Xiao Xiao sentiu como se tivesse perdido sua alma neste momento. Mostrar misericórdia para com seus inimigos era ser cruel consigo mesmo, essa era a verdade mais simples que todos entendiam. Mas, para realmente fazer isso, exigia muita coragem e determinação. Ela fechou os olhos trêmulos. Ela sabia exatamente o que Liming estava se referindo. Em uma situação em que ela tinha vantagem absoluta, ela permitiu que o Tianjion saísse livremente como quisesse. Ela não se atreveu a matar Tianjion porque temia não suportar a pressão da família. Ela temia que Tianjixiao usasse essa oportunidade para puni-la, possivelmente até expulsá-la da família. Mas agora, o Tianjixiao tinha aproveitado para dar o primeiro golpe. A única a sofrer seria ela mesma. Senhor Lim deve estar fugindo, ele pode escapar. Quando ela olhou para a porta quebrada e a madeira despedaçada balançando ao vento, tudo que ela sentiu foi tristeza e desespero incomparáveis. Agora que Liming saíra, ela não passava de um peixe em cima de uma tábua de cortar. Ela não tinha forças para resistir. Jovem senhora, zumbi está perseguindo Limanjian. Devemos aproveitar esta oportunidade para fugir o mais rápido que pudermos. A velha de roupas pretas disse nervosamente. Ela então estendeu a mão para pegar Xiauxiao. Xiauxiao riu pesarosamente. Ela sussurrou como se tivesse acabado de perder sua alma. É inútil, tudo é inútil. Zumbi deixou uma marca no meu corpo. Não consigo mais escapar da palma da sua mão, aquele Limanjian. Ele na verdade corre quando mais precisamos dele. Droga! A velha de roupa preta disse com raiva. Vovó Bai, não há ninguém neste mundo que deveria nascer para morrer por nós. Xiauxiao balançou a cabeça. Mas quando a voz dela abaixou, ela de repente ouviu uma explosão estrondosa do lado de fora que fez o pavilhão dos artesões celestiais inteiro tremer. HMM? Xiauxiao correu vários pés para fora da porta quebrada. A partir dali ela podia ver que várias milhas de distância, Liming e Zumbi estavam voando alto no céu, suas roupas batendo descontroladamente ao vento. Abaixo deles, a movimentada e animada cidade da enseada das bruxas se estendia até o horizonte sem fim. O ar ainda reverberava com ondas de choque intensas de verdadeira essência. Era óbvio que uma grande batalha estava se formando. Limanjian pretende lutar contra o Zumbi. A razão pela qual ele saiu do pavilhão dos artesões celestiais foi porque ele temia que a batalha deles afetasse os outros lá dentro. Por algum tempo, Xiauxiao ficou perdida em pensamentos. E ao lado dela, Vovó Bai também estava atordoada. Embora ela tivesse reclamado sobre Liming agora, essas eram apenas palavras ditas sob uma face irritada do desespero e da impotência. Ela estava bem ciente de que o que Liming tinha feito era completamente razoável. Afinal, o acordo deles era que o contrato deles se tornaria inválido assim que Liming conhecesse uma potência que ele não poderia enfrentar. E mesmo que não houvesse tal acordo, Liming escapando também era completamente compreensível. Se tivesse sido ela na posição de Liming, ela também escaparia nesse momento. Apenas um idiota completo morreria por um estranho. No entanto, ela nunca imaginou que Liming iria realmente decidir lutar contra Zumbi. Naquele momento, na cidade da Enseada das Bruxas, fossem artistas marciais ou mortais comuns, cada pessoa levantara a cabeça para ver a cena se desenrolando no céu. A cidade da Enseada das Bruxas era uma cidade de médio a grande porte do reino divino das nove fornalhas. Nesta cidade havia naturalmente um vasto número de mestres consideravelmente experientes. Todos conseguiram distinguir instantaneamente que essas duas pessoas no ar eram poderosas da melhor classe. Em particular, aquele sujeito esquelético e magro, envolto em tecido branco, ele era definitivamente um mestre entre os mestres. Quem eram eles? Eles se atreveram a lutar na cidade da Enseada das Bruxas. As potências da cidade da Enseada das Bruxas estavam perplexas. Naturalmente, a maioria desses artistas marciais estava abaixo do reino núcleo rotativó. Eles não podiam ver através do cultivo de Liming e Zumbi. Aqueles dois realmente se atrevem a lutar nos céus de cidade da Enseada das Bruxas. Isso é muito descaramento. Está certo. A luta é proibida na cidade da Enseada das Bruxas. Esta é a regra geral de todas as grandes cidades. Se essas duas pessoas ousarem ignorar descaradamente as regras na frente de todos, a punição delas será a morte.